Esta é a Tarde Livres, parte 3. Tocámos o 2, a 1 e agora esta é a 3ª. Não interessa a história, interessa as partes. Não era isto que eu queria ter ali, mas enfim. Eres tão linda, eres tão grande, como esta altura do padroeiro, no centro do ar do municipal. Eres tão linda, eres tão grande, como esta altura do padroeiro, no centro do ar do municipal. Eres tão linda, eres tão grande, como esta altura do padroeiro, no centro do padroeiro, no centro do padroeiro, no centro do padroeiro, no centro do padroeiro. Porta do colégio, nunca mais pra estar, porta da igreja. Nunca mais pra estar, porta do colégio, nunca mais pra estar, porta da igreja. Eres tão linda, eres tão grande, como esta altura do padroeiro, no centro do ar do municipal. Eres tão linda, eres tão grande, como esta altura do padroeiro, no centro do ar do municipal. Eres tão linda, eres tão grande, como esta altura do padroeiro, no centro do padroeiro, no centro do padroeiro, no centro do padroeiro. E a puxar-me no sol Levanta o meu mal E o meu lugar com força Nunca mais me desce Porta do colégio Nunca mais me desce Porta da igreja Só não quero o portão a puxar Eu sei E uma bola pra chutar Só não quero o portão a puxar Eu sei E uma bola pra chutar Só não quero o portão a puxar Eu sei E uma bola pra chutar 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 Eu sei Eu sei E uma bola pra chutar E uma bola pra chutar Eu sei